Meus amigos, nós vamos apresentar como segundo número arranjo do conjunto a bonita melodia intitulada É me deixa em paz Me deixa em paz Essa música já... o nome é me deixa em paz Mas ninguém sabia qual era, todo mundo conhece É porque essa música, inclusive em homenagem a um grande amigo nosso Tem sofrido bastante Isso Mas é isso mesmo Um, dois, três, quatro Se você não me queria, não devia me procurar Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria, não devia me procurar Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor é impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Para, vai, mulher Me deixa em paz Me deixa em paz Se você não me iludir, nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor Evitar a dor é impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Você arruinou a minha vida Para, vai, mulher Me deixa em paz Para, vai, mulher Me deixa em paz Para, vai, mulher Me deixa em paz Muito obrigado